Olá pessoal, eu sou a Brenda, por que os genéricos são mais baratos? Eu vou ler o comentário, a matéria que está no nosso blog. Os genéricos são medicamentos que tem a mesma ação do medicamento de referência, mas com um custo muito mais baixo. Nos países onde a política de genéricos está mais consolidada, os genéricos custam em média metade do preço do medicamento de referência. Remédico genérico é confiável? A ação terapêutica é igual, por que o medicamento genérico possui o mesmo princípio ativo, mesma forma farmacêutica e é administrado da mesma maneira do que o de referência. Mas sempre volta aquela questão, se os genéricos são iguais, por que eles são mais baratos? Aí deve ter coisa. Na verdade, o motivo deles serem mais baratos não tem nada a ver com a ação dos medicamentos, e sim com os gastos que as indústrias dos medicamentos de referência têm e que as de genéricos não têm. Uma indústria que desenvolve um medicamento novo gasta milhões de dólares em estudos clínicos que levam anos para serem concluídos. Além disso, depois elas precisam gastar com propaganda e publicidade para vender os seus produtos recém chegados ao mercado. A indústria de genéricos não tem esses gastos, mas o que não significa que a qualidade é inferior. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Os testes de bioequivalência usados para provar que tem a mesma ação dos de referência, são um processo rigoroso, mas tem custos bem menores. Assim, os genéricos podem chegar às poracheleiras muito mais barato para o consumidor. Não perca, clique no link da descrição, dá um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho, e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima.